Fala galera, tudo bem? Pra você que tá entrando a primeira vez aqui e não me conhece, me chama Henrique Silva e esse é o meu canal no YouTube. Gente, de tanto que vocês pediram, eu confesso que eu me surpreendi, porque eu fiz uma pergunta lá no Instagram. Se você não me segue, já me segue, tá? É arroba Henrique Crochê. E me surpreendi o quanto vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, realmente eu quis trazer, principalmente, pelo meu trabalho hoje ser voltado totalmente pra modelagem em crochê de moda adulta. Eu fiquei muito feliz por isso, porque é o que eu gostaria de verdade pra trazer pra você. Eu tô trazendo hoje um square pra continuar completando a nossa série de vídeos de manual de pontos. Então, assim, gente, que quadrado show de bola. E ele é extremamente versátil. Em primeiro lugar, você pode fazer o que você quiser com esse square. Inclusive, eu ensino a emendar, então, que vai te possibilitar construir as peças muito mais facilmente. Valeu? Outra coisa. Depois do padrão, eles seguem em diante repetições, o que vai poder possibilitar você a fazer o tamanho que você quiser. Portanto, deixe a sua criatividade fluir. Gente, é lindo demais. Eu utilizei o fio Passione, tá? Agulha 2,5. Mas você pode utilizar a matéria-prima que você quiser do fio mais fino ao fio mais grosso. Até o fio de malha, gente. Então, deixe a criatividade fluir e bora produzir, tá? Lembrando, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like, que é super importante. E comenta dizendo o que você achou. E dizendo, lógico, o que você teve a ideia aí de fazer com esse square. Quero saber, hein? Outra coisa. Posteriormente, vai sair uma peça com esse square. Então, assim, se você está vendo esse vídeo no dia que foi postado, vai sair em breve. Então, segue lá no Instagram e já se inscreve para poder ficar atento. Se você está vendo isso depois, é provável que já tenha saído. Então, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, tá? Para você poder acessar aí a peça que eu vou fazer. Mas, por enquanto, surpresa. Tá? E é isso. Espero que vocês gostem. Tá? Compartilhe com todo mundo no Facebook, no Instagram. E se você fizer o square, não esquece. Me marca, porque eu quero ver. Valeu? E é isso. Espero que vocês gostem. E boa aula. Bom, iniciaremos a nossa peça agora com cinco correntes. E vamos fechar na primeira corrente com um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui três correntes, que já contam como um ponto alto. E dentro desse círculo, nós vamos colocar 19 pontos altos. Porque contando com as três correntes, já dá os 20 pontos altos necessários para fazer a primeira carreira do nosso quadrado. Certo? Então, eu vou seguir fazendo a carreira toda e já volto. Lembrando, a gente precisa fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que você iniciou. Tá vendo? E você tem aí um círculozinho perfeito. Para fazer a segunda carreira, é bem simples também. Você vai subir três correntes e no mesmo lugar, você vai colocar um ponto alto. Tá? No próximo ponto, você vai fazer o quê? Vai colocar dois pontos altos. Então, é isso. Você vai fazer um aumento para cada ponto da carreira anterior. Você vai colocar dois pontos altos no mesmo ponto da carreira anterior. Portanto, de 20 pontos altos, vão ficar 40 pontos altos. Então, é só você seguir fazendo dois pontos altos em cada ponto por toda a volta. Lembrando sempre de fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Finalizado a carreira, agora essa carreira é muito simples. Ela não tem nenhum tipo de aumento e nenhum tipo de diminuição. Eu vou subir uma corrente e no mesmo ponto eu vou colocar um ponto baixo. e eu vou seguir por toda a carreira fazendo um ponto baixo em cada ponto. Não tem aumento. Tá certo? Então, você precisa ter o seu produto final, a sua peça, com 40 pontos baixos de base que vão corresponder aos aumentos da carreira anterior. Então, a gente segue fazendo pontos baixos por toda a carreira e fecha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Tá certo? Bom, é finalizada a carreira. E agora, nessa carreira, somente nessa, nós vamos trabalhar em ponto alto duplo. Então, eu vou subir aqui com quatro correntes, laço a minha agulha duas vezes e no mesmo ponto eu coloco e vou fechar puxando duas laçadas, duas laçadas e mantendo na agulha. Laço a agulha novamente, né? Duas vezes e no mesmo ponto eu puxo duas laçadas, duas laçadas, mantenho na agulha e fecho todos com uma só laçada. Faço cinco correntes de separação, laço duas vezes novamente, pulo um ponto de base e no próximo eu vou fazer a mesma coisa. Sempre puxando de duas em duas laçadas e mantendo na agulha o que sobrou até você atingir os três pontos altos, né? Para que você possa fechá-los todos juntos. Então, eu vou fazer agora o terceiro ponto alto duplo. E agora, tendo todas as laçadas em mãos, eu com uma laçada só, eu fecho todas elas. Certo? E sigo fazendo assim. Novamente, eu faço cinco correntes. O que você precisa ter atenção é sempre de pular um ponto alto, né? Perdão, um ponto baixo da carreira de base, né? Para que realmente você não tenha nenhum problema na quantidade na hora de prosseguir na próxima carreira. Certo? Então, eu sigo fazendo aí os três pontos altos duplos, fechados juntos, com cinco correntes de separação por toda a carreira. Tá? Lembrando sempre de pular um ponto de base. Finalizado a carreira, eu preciso fechar com um ponto baixíssimo bem na parte ali de cima, ali na hora de finalizar a nossa peça. E eu preciso chegar no meio, né? Do primeiro arco de corrente. Então, eu vou caminhar dois pontos baixíssimos para chegar no meio. E aí, eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo a peça toda com ponto alto. E no próximo arco de corrente, eu vou seguir fazendo onze pontos altos. Tá? Fique atento. Pontos altos. Não ponto alto duplo. Isso é bem importante para você entender, para que não fique nenhuma dúvida aí, e não ter problema aí, né? No seu quadrado. Então, eu vou seguir fazendo onze pontos altos. E não se preocupe que cabe sim nessas cinco correntes que você fez. Não importa, né? O fio e a matéria-prima que você esteja utilizando. E aí, agora, depois dos onze produzidos, no próximo arco de corrente, você vai fazer um ponto baixo. Daqui em diante, nós vamos fazer três arcos de corrente, né? De cinco correntes. Então, eu venho, faço cinco correntes e no próximo, um ponto baixo. Novamente, cinco correntes e no próximo, um ponto baixo. Tá? Vai seguir o padrão da carreira anterior. Então, eu vou finalizar aqui, ó. Fiz os três arcos de corrente. E agora, o que eu preciso fazer? Novamente, o leque. Então, com esse leque, eu vou novamente fazendo onze pontos altos, né? Nesse arco de corrente. E eu vou seguir fazendo aí todo ele, tá? No total, vão ficar quatro repetições dessa, certo? Até porque, sendo um quadrado, vão ficar quatro cantos desse, né? Com onze pontos altos cada um. Tá? Eu tô finalizando aqui os onze pontos altos. E no próximo, novamente, eu venho e prendo com um ponto baixo. Tá? Fica sempre atento aí pra poder dar certinho aí toda a sua carreira. E eu vou seguir fazendo. Três arcos de corrente, o leque de onze pontos altos. Três arcos de corrente, o leque de onze pontos altos. Eu vou seguir fazendo por toda a carreira. E, automaticamente, vai fechar perfeitamente os quatro cantos, né? Com os distintos quatro leques aí. E com a separação aí dos arcos de corrente. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui e volto pra ensinar um truque na hora de fechar a carreira. Bom, eu tô finalizando aqui e eu queria mostrar pra vocês como é que eu faço pra fechar. Eu faço duas correntes, laço e naquele primeiro ponto baixo que eu iniciei, eu laço e fecho, ó, um ponto alto. Certo? Assim, o acabamento fica bem melhor, vai por mim. E agora, pra próxima carreira, eu vou subir uma corrente e um ponto baixo aí, nesse meiozinho aí do ponto alto, tá? E agora, nessa carreira, eu vou fazer o quê? Nesses onze pontos altos que eu tô trabalhando, eu vou trabalhar uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Por toda a extensão desse leque, tá? Eu vou seguir fazendo aí uma corrente e um ponto alto. E chegando no final, eu preciso ter atenção agora, eu não faço nenhuma corrente de separação e eu já sigo fazendo um ponto baixo. Certo? E eu vou fazer agora dois arcos, né, de correntes, né, de cinco correntes e um ponto baixo. Então, eu já fiz o primeiro, novamente eu faço cinco correntes e no próximo um ponto baixo. E tendo sempre a atenção de sem corrente agora, eu vou laçar o meu ponto pra poder fazer sem corrente alguma o próximo leque. Então, eu lacei, faço um ponto alto, faço uma corrente de separação, um ponto alto e eu vou seguir fazendo novamente, né, sempre um ponto alto e uma corrente de separação nesse leque, tá? Então, assim, a intenção é agora fazer em todos os quatro cantos, tá? Sempre tenha atenção nas quantidades dos pontos altos e da quantidade de arcos que vão ficar, certo? E agora, o que eu vou fazer? Novamente, eu faço duas correntes, fecho com um ponto alto e eu vou fazer agora pra próxima carreira, eu vou subir uma corrente, faço um ponto baixo no mesmo lugar. E aí, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou fazer sem corrente nenhuma, antes, né, de dar início, eu laço a minha agulha e vou fazer três pontos altos fechados juntos. É parecidíssimo com o da carreira que a gente fez lá na base, só que era em ponto alto duplo. E nesse, agora, a gente tá fazendo em ponto alto. É a mesma coisa. E aí, eu vou fazer o quê? Cinco correntes novamente de separação. Então, laço e vou fazer agora três pontos altos fechados juntos naquele espacinho entre um ponto alto e outro que você deixou com uma corrente na carreira anterior, tá? Então, assim, só isso, tranquilo de fazer, tendo em vista sempre, né, com cinco correntes de separação entre, né, um grupo de três pontos altos fechados juntos e outro. E eu sigo fazendo aí por toda a extensão do quadrado, certo? Faço por toda a volta e sigo fazendo aí. Quando finalizar... Gente, fica muito lindo. Quando eu finalizar todo esse primeiro leque, aqui vai restar agora pra gente fazer um arco de corrente, tá? Eu fechei ali com um ponto baixo no primeiro arco ali e agora eu vou fazer o próximo arco de cinco correntes, prendo com o próximo e sigo aí fazendo novamente a mesma coisa. Laço a agulha e faço aí os três pontos altos fechados juntos, tá certo? Tenha também uma outra atenção. No total vão ficar dez, certo? São onze pontos altos, mas nesse momento, quando você estiver fazendo os pontos, vão ficar dez, tá? Porque a gente vai estar fazendo entre os pontos, tá certo? Então, vão ficar dez grupinhos desse, tá? Eu vou seguir fazendo os quatro lados e vou arrematar, certo? O quadrado a gente vai cortar ele agora, porque a gente vai precisar fazer a partir agora de um canto. Bom, agora já com a peça arrematada, eu preciso dessa peça arrematada exatamente pra poder pegar em um desses cantos onde a gente vai precisar centralizar em um desses leques pra gente iniciar novamente agora as carreiras. Eu tenho uma laçada já feita em mãos e eu vou subir aí três correntinhas e dentro desse arco de corrente eu vou colocar um ponto alto, certo? Vão totalizar dois contando com as três correntes. Aí agora eu vou fazer cinco correntes, tá? E no próximo eu vou fazer um ponto baixo. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora carreiras de arcos de corrente. Eu vou prosseguir fazendo cinco correntes e um ponto baixo, cinco correntes e um ponto baixo até a outra extremidade, até o meio da outra extremidade do leque, tá? Só isso já é o necessário pra eu poder já servir de base pra continuar agora fazendo os aumentos, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo até chegar o próximo canto. Chegado aqui no canto, né? Eu já fiz todos os arcos de corrente. Cheguei no canto agora, ó. Eu vou fazer as últimas cinco correntes, né? Pra poder realmente subir. E nesse canto agora eu vou colocar dois pontos altos. Assim como eu fiz lá naquele centro do leque, né? Do primeiro grupo que eu fiz, eu vou fazer novamente. Faço cinco correntes novamente. E vou prosseguir fazendo sempre cinco correntes e um ponto baixo. Cinco correntes e um ponto baixo. Em todos os cantos. Então, eu vou continuar fazendo. Nesse meio aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Venho fazendo os arcos de corrente. E nesse canto, dois pontos altos. E aí, fechando ali com um ponto baixíssimo, certo? Basicamente é isso. Eu vou seguir fazendo toda a carreira. E já volto pra gente dar continuidade ao nosso square. Bom, finalizado toda a carreira, né? Fechei com todo o ponto baixíssimo. Você até percebe que ele ainda não tem tanta forma de quadrado. E eu vou subir três correntes. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Continuando aí com a ideia de dois pontos altos em cada lateral. E eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Cinco correntes. E no primeiro grupo de cinco correntes da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo sempre cinco correntes e um ponto baixo. Cinco correntes e um ponto baixo. E eu vou fazer esses grupos, né? De arcos de corrente em cada canto. E sempre se atentando quando chegar nos dois pontos altos, fazer os dois pontos altos em cima, certo? Então, eu vou seguir fazendo toda a carreira, porque isso vai servir pra fazer as conchas, certo? Então, é necessário fazer duas carreiras dessa de arcos de corrente. Já fiz a primeira e estou fazendo a segunda, ok? Finalizado aqui toda a carreira, eu vou iniciar agora as carreiras de conchas, certo? É padrão, tá? Nessa parte agora, eu vou explicar pra vocês como que a gente faz. Eu vou subir três correntes. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto, tá certo? Faço cinco correntes, que é o padrão. No próximo grupo de corrente, eu vou colocar um ponto baixo. E agora, eu vou iniciar as conchas. Eu laço, e no próximo arco de corrente, eu vou colocar oito pontos altos. Então, eu vou vir trabalhando ponto a ponto dentro desse primeiro arco de corrente, né? E eu vou colocar oito pontos altos, ó. Já estou aqui finalizando. E assim, depois que eu colocar os oito pontos altos nesse arco de corrente, no próximo, eu prendo com um ponto baixo. Tá vendo? É muito simples. E agora, novamente, eu faço a mesma coisa. Laço e coloco novamente, ó. Um ponto alto, dois pontos altos, três. E eu sigo fazendo, colocando aí oito pontos altos nesse próximo arco de corrente. É bem necessário você prestar atenção nessa parte, porque se você não tiver oito pontos altos, vai ter problema, certo? No próximo arco de corrente, prende com um ponto baixo. E você segue fazendo assim. Por quê? Pelo padrão do square, ele vai ter cinco conchas. Tá vendo? É padrão. Então, assim, pela quantidade de arcos de corrente que a gente tem, todos os lados vão ter perfeitamente cinco conchas. Eu chamo de concha, fica à vontade para chamar de oito que você quiser. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui. E quando eu chegar ali no canto, eu vou explicar como que eu faço para poder fazer o canto, tá? Cheguei aqui no canto, eu vou subir cinco correntes, né? Porque quando eu iniciei, eu desci cinco correntes, eu vou subir cinco correntes. E nos dois pontos altos que a gente chama de leque de aumento, mas não é bem o leque de aumento, eu vou fazer os dois pontos altos aí, um ao lado do outro, tá certo? E eu vou seguir fazendo cinco correntes novamente para o canto, faço um ponto baixo e prossigo fazendo aí oito pontos altos em cada grupo desse, tá? Lembrando sempre que em um arco de corrente você coloca os oito pontos altos e no outro você coloca um ponto baixo, certo? Segue fazendo toda a volta assim. Finalizada a carreira, tá? Eu já fechei aqui e já até subi as três correntes e fiz o ponto alto. E agora essa parte é para explicar para você como faz agora para continuar aumentando o square. Então, eu vou fazer aqui, ó, cinco correntes, como sempre. No próximo eu vou fazer aí um ponto baixo, cinco correntes novamente. E aí agora que você precisa ter atenção, ó. Eu vou pular os dois primeiros pontos altos do grupo e no terceiro eu vou colocar um ponto baixo, certo? Faço cinco correntes de novo e pulo dois pontos de base novamente e no terceiro um ponto baixo. Faço cinco correntes novamente, pulo os dois anterior e agora os dois do próximo e no terceiro eu faço um ponto baixo. E prossigo fazendo assim. Cinco correntes, pulo dois pontos de base e no terceiro um ponto baixo. Só para você ter atenção nesse canto, na hora que eu fazer aí, né, entre um e o outro, você tem que pular os dois últimos e os dois primeiros para poder pegar no terceiro do outro grupo. Tá vendo? Eu faço as cinco correntes, pulo os dois, né, e prendo com o ponto baixo. E eu vou seguir fazendo dessa maneira que vai servir agora de base para eu continuar fazendo, né, as carreiras de conchas e aumentar esse quadrado para fazer do tamanho que eu quiser. Tá certo? Então, basicamente o nosso quadrado terminou, né, mas eu quero dar uma dica para vocês como é que a gente faz para aumentar o quadrado. Você pode fazer um max square aí de um metro, enfim, você pode fazer o tamanho que você quiser. E é muito simples. Agora a gente vai passar o quê? As carreiras vão ser uma carreira de arco de corrente e uma carreira de conchas. E agora, como a gente já fez a carreira de correntes, né, nós vamos fazer agora mais uma carreira de conchas. Então, eu fiz cinco correntes, um ponto baixo no primeiro arco de corrente e vou seguir agora. Eu vou iniciar agora já no próximo colocando oito pontos altos, tá? Se você perceber, eles vão sempre, as conchas, né, vão sempre se desencontrando, que é o que vai fazer, de fato, né, o seu quadrado aumentar, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, fiz oito pontos altos e no próximo arco de corrente eu prendo com o ponto baixo. E eu vou conseguir fazer o tamanho do quadrado que eu quiser. Então, eu vou seguir fazendo aqui as conchas e ora eu faço as carreiras de conchas e ora eu faço as carreiras de arcos, né, aquelas que servem de base para poder fazer as conchas. Então, eu vou seguir aqui fazendo, tá, toda a volta. Porém, eu vou explicar para vocês agora como é que faz a emenda. Então, eu vou desmanchar aqui para mostrar para vocês como é que eu faço para emendar a peça. Mas é super tranquilo e você vai tendo base com o quê? Se na primeira carreira eram cinco, a próxima vão ter seis, certo? E assim, sete, oito e em diante. Bom, eu desmanchei, né, aqui o último pedaço aqui para poder explicar para vocês como emenda. E é muito simples, é um zigue-zague. Eu fiz aqui, ó, duas correntes. O meu quadrado está do lado direito, tá vendo? Eu vou virar ele para o avesso e vou prender com o ponto baixo aí no primeiro arco de corrente lá do outro quadrado, tá? Faço duas correntes e prendo aqui no arco de correntinhas do que eu estou trabalhando agora. Faço duas correntes de novo e no próximo arco de corrente lá daquele outro quadrado, tá vendo? Eu já fiz aquele primeiro, eu venho no segundo e prendo com o ponto baixo. Só que você precisa ter atenção, né, de fazer seguindo, né, a receita. Ou seja, eu vou pular aqui, ó, um, dois e no terceiro eu prendo aí com o ponto baixo, certo? E eu vou seguir fazendo esse zigue-zague de duas correntes e um ponto baixo. A emenda fica limpa, tá? Não é necessário você fazer costura. E assim, é muito fácil, não tem como você se perder, tá? Não é nada, né, mirabolante. É realmente ter essa atenção de que você precisa ir emendando, né, com o square do lado avesso. Como ele está em cima da mesa, eu até te indico, se você não tem tanta experiência, a fazer como eu, pôr o square em cima da mesa, né, do lado direito para cima e você virar o lado avesso na hora de emendar para você não ter nenhum problema. E eu sigo aí fazendo, né, esse zigue-zague aí de duas correntes e um ponto baixo. Mas lembrando que o canto, né, que são os dois pontos altos, ele não é emendado, né? Então ele vai ficar ali tipo um quadradinho aberto, mas isso não vai influir nem contribuir negativamente para o seu trabalho, tá bom? O square foi feito exatamente para poder ficar dessa maneira. E eu vou seguir aí fazendo, né, para poder prender toda a carreira. E é isso, fiquei muito feliz. A emenda fica limpíssima, gente, olha isso. Parece que realmente ele foi construído de uma vez só, né? Então, assim, de verdade eu gostei porque fica um bom acabamento, né? E você fica livre para fazer o que você quiser com esse quadrado. Deixa a criatividade fluir, brinque com os tamanhos, com os fios e olha, ficou maravilhoso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com quem você conhece. Você vai estar me ajudando, né, a continuar trazendo conteúdo gratuito para você. E assim, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nos grupos de crochê no Facebook, tá? E assim, se você não me segue no Instagram, lá é onde mais eu falo com vocês. Então, assim, até se você fizer esse quadrado, você vai lá, posta a foto e me marca, que eu quero ver. E é isso, tá bom? Já me segue no Instagram, é roberriquecrochê, e se inscreve no canal se for inscrito. Falou? É isso. E até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.